A gente tem que sair desse movimento de existem caixas, que eu entro na caixa e eu fico lá. Às vezes a caixa não cabe a gente. Daí a gente precisa aprender a se transformar. Então, se eu olho para a minha história da psicologia, como eu mudei de percursos. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi a história de pesquisa. Quando você abre a cabeça para fazer pesquisa, você tem a cabeça aberta para questionar tudo o que você está fazendo. Porque algo que você vê que funciona hoje, pode ser que amanhã não funcione mais. Tem outra coisa, a linha do tempo, estou desenhando aqui, você pega a linha do tempo e segue um caminho para estudar tal coisa. E no meio desse caminho, você descobre que não é isso que eu quero. Você não volta no tempo para começar de novo, você abre outra linha. Quem aqui curte a história dos multiversos, de Homem-Aranha e tal? Vou entrar nesse papo aí também. A partir do momento que você muda a rota, você abre outra linha do tempo. Você não perde o que você acumulou. Então, se você começou fazendo engenharia e de repente entra em medicina, você vai ser uma pessoa da área da saúde com um background de engenharia que talvez nenhum outro colega seu da área de medicina tenha. Vai te abrir muitas portas diferentes. E aí você fez teatro, o tempo que você investiu fazendo teatro vai trazer uma série de acúmulos de experiência que abrem uma outra linha do tempo na sua vida. Eu posso pegar. 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 Eu melhor parrot.